Você vai ver na edição de hoje, Operação Cardano 3, deflagrada pela Polícia Civil Mineira com o apoio de investigadores do DEIC, da capital paulista. Negócios de empresário de governador Valadares estão na mira das investigações. Ainda na cidade, militares procuram quem arrombou e invadiu a sede da Justiça Eleitoral na região central. Crime foi durante a madrugada desta quarta-feira. Novidade na sede do quartel do Corpo de Bombeiros, da maior cidade do Nordeste de Minas. Corporação ganha caminhão sofisticado que irá atender cerca de 30 cidades da região. E em Nanuki, um homem é preso pelo crime de estupro. Suspeito teria dopado uma mulher para ter relações sexuais com a vítima desacordada. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.